Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal pra você falando de finanças, investimentos e dinheiro. No vídeo de hoje eu vou falar o seguinte, pra você que é jovem que tá começando a vida, onde investir? Então, onde deve começar a investir o jovem investidor? Quando a gente fala de investimento desde jovem, uma coisa que todo mundo ouve falar é assim, nossa, mas você é jovem, então você tem muito tempo, você tá seguindo o caminho certo de formar o patrimônio, começar a poupar, guardar dinheiro, porque lá no futuro você vai ter uma boa grana. E isso, claro, é inegável, não tem como dizer que isso vai dar errado se você trilhar esse caminho logo desde cedo, realmente é impossível que dê algo errado. Porém, a gente tem que entender que existem algumas crenças de formação de patrimônio que a gente precisa pensar, né? Poupar e acumular desde cedo é uma dessas crenças, e essa crença não tá relativamente, de forma nenhuma, errada, né? Então, só que o que que acontece? Quando a gente fala de poupar e acumular, uma coisa que a gente tem em mente é que pode ser que esse poupar e acumular necessariamente não sejam utilizados ou não devam ser utilizados em investimentos financeiros. Ué, como não, André? Não, existem investimentos que não são somente os investimentos financeiros, porque se você pensar o que que é um investimento, o que que é um investimento? É algo que a gente coloca uma grana e quer receber uma grana maior, um retorno desse investimento. E isso não se faz apenas no mercado financeiro. Então, outras possibilidades é quando o jovem decide empreender, mas aí tem os riscos, né? Por isso, e tem algumas outras coisas que são opções que vão além do óbvio nessa jornada. Então, sobre isso que eu quero alertar você, pra gente mudar um pouco essas crenças. Uma coisa importante quando a gente fala sobre esse investimento e sobre formar esse patrimônio ao longo do tempo, é o seguinte, se a gente entende que investir é pegar um recurso, ou o seu tempo, ou dinheiro, o que quer que seja, e colocar em algo que vai te gerar um retorno, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, pra formar patrimônio só existe uma coisa possível, um pré-requisito, que eu tenha uma renda e gaste menos que essa renda. Então, toda vez que eu pensar em acumulação de patrimônio, essa máxima tem que existir. E uma das formas de eu aumentar a minha capacidade de acumular e progredir financeiramente é justamente aumentando a minha renda e controlando meus gastos ao longo da vida. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a observar que existem muitos investimentos que trabalham na formação da minha renda, que vão me ajudar na formação de renda e que são também investimentos, mas que não são necessariamente no mercado financeiro. Quando você opta por pegar um valor que você poupou e fazer um curso de idiomas, você tá fazendo um investimento em você mesmo. Quando você opta por fazer um curso, um MBA, ou um curso técnico específico, ou um curso de especialização numa área que você gosta, você também tá investindo em você mesmo. Então, toda vez que você se dedica ao seu desenvolvimento pessoal, você tá fazendo um investimento em si mesmo. Então, nesse caso, você não precisa ter uma neura de achar, se você tá começando agora a sua carreira, a sua vida profissional, que você precisa poupar e sempre salvar tudo. É importante poupar, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes você pode pegar parte e utilizar na sua qualificação e agregar valor a você mesmo, pra você atingir novos patamares mais altos no futuro. E não tenha pressa, porque este processo vai te dar um retorno e o retorno esperado, o resultado esperado por isso, é muito maior do que qualquer aplicação financeira. Então, pra gente resumir isso aí, vamos falar um pouquinho sobre esses resultados que a gente pode esperar quando a gente investe na gente mesmo. Primeiro, quando a gente faz um investimento na gente mesmo, no nosso próprio desenvolvimento, a gente vai ter um crescimento profissional. E isso vai nos permitir tomar melhores decisões e colocação profissional, seja você um empreendedor que precisa de habilidades de gerenciamento, de finanças e essas coisas relacionadas ao empreendedorismo, ou seja você um profissional que queira seguir uma carreira corporativa. De qualquer forma, você vai precisar de um conhecimento para poder se colocar. Isso vai te permitir ter melhores salários, ou fechar mais negócios, ou se você for um profissional liberal, autônomo, fechar também mais negócios de uma forma organizada, então isso vai maximizar muito o seu potencial de retorno. Então, quando você investe nisso, investe em si próprio, você cria um processo mais rápido de acumulação e formação de patrimônio. E isso é mais importante do que você ficar rendendo lá os percentuais da renda fixa ou de qualquer tipo de investimento. Para a gente concluir essa história, é o seguinte, é importante que você invista em si mesmo, se prepare profissionalmente para a sua tomada de decisão, para a sua colocação profissional, para a forma que você vai ter para ter uma renda adequada. E muitas vezes, esse investimento que você faz em si mesmo, ele certamente vai te dar um retorno muito maior do que as aplicações financeiras. Então, manter a diligência de sempre poupar é importante, mas não se esqueça que no começo, grande parte dessa poupança você pode utilizar na sua qualificação que, embora não vá aparecer, não vá mostrar ali a sua acumulação de patrimônio no momento inicial, mas vai te preparar para enfrentar cada vez mais os desafios aí da vida profissional, beleza? Então é isso, invista em você mesmo, porque nenhum investimento financeiro vai dar retorno maior do que você investindo em você. Então você que está aqui no canal, se está aqui no canal é porque está querendo aprender, está querendo dividir ideia com a gente, então você é um cara que já está querendo conhecimento. Então é isso, eu acredito muito em você e no seu desenvolvimento, e tenho certeza que quando você também investir em você, você vai aumentar muito mais a sua capacidade de gerar patrimônio, beleza? Então se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho para receber as notificações, dá uma entradinha lá no blog de valor.com.br, cadastre lá o seu e-mail, tá? E não se esqueça também de fazer os seus comentários aqui e colocar a sua opinião para a gente difundir essas ideias que vocês sempre colaboram aqui nos comentários, engrandecendo aí o nosso material, o nosso vídeo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.